Item 11. Processo 48.100.38.00.1995.89. Refere-se à extinção da concessão da usina hidrelétrica Cubatão, otorgada à usina hidrelétrica Cubatão S.A., localizada no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. O relator diretor André Pepitona Nóbrega. A usina hidrelétrica Cubatão foi vencedora do leilão 495, realizado em 1996, referente ao HEC Cubatão, com 45 megas de potência instalada. Em 3 de junho de 2012, a concessionária solicitou a prorrogação do prazo de concessão em decorrência de inúmeras dificuldades no licenciamento ambiental. A Lei nº 12.839, de 2013, inseriu o artigo 4A, na 9074, permitindo a rescisão amigável dos contratos de concessão de aproveitamento hidrelétrico otorgado até 15 de março de 2004, que não entraram em operação até 30 de junho de 2013. Em 9 de agosto de 2013, a interessada informou a impossibilidade de optar pela rescisão amigável da concessão nos termos do artigo 4A da Lei nº 9074, considerando que o pedido de postergação da concessão ainda não havia sido deliberado pela ANEL. Em 10 de dezembro de 2013, foi publicado o despacho 4.187, indeferindo a prorrogação da concessão da usina de Cubatão. Em 27 de março de 2017, a Cubatão S.A. solicitou a rescisão amigável do contrato de concessão com base no artigo 4º da Lei nº 9074. E, por meio da nota técnica 82, de 1º de março, a SCG opinou pelo encaminhamento do processo ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação da extinção da concessão da usina. Em 12 de março, o processo foi distribuído por sorteio dessa relatoria ou relatório. Procuradoria. Então, que trata-se de proposta de extinção da concessão de usina hidrelétrica otorgada sob o regime de serviço público. As hipóteses de extinção da concessão estão previstas no artigo 35 da Lei nº 8987, de 95. E a Procuradoria já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que o referido artigo, ele encorrou um rol exemplificativo, existindo, portanto, outras hipóteses de extinção não previstas expressamente. E, dentre essas hipóteses, a Procuradoria destaca a inviabilidade ambiental do empreendimento, que se enquadra como fato do príncipe, já que onera substancialmente a execução do contrato e justifica, assim, a sua rescisão. Portanto, partindo do pressuposto de que o empreendimento é inviável ambientalmente, a Procuradoria opina pela possibilidade de extinção da outorga, sendo que a competência para a prática do ato é do poder concedente, por se tratar de um contrato de concessão de serviço público. A Cubatão S.A. alegou que o empreendimento teria se tornado inviável em decorrência da falta de licenciamento ambiental, da não prorrogação do prazo da concessão e do processo de recuperação judicial da acionista, a INEPAR. E, segundo a concessionária, a rescisão do contrato nº 4 não implicaria em prejuízo financeiro à União, pois não for estabelecido o pagamento de UBP. Além do mais, a empresa argumentou que, mesmo solucionada a viabilidade ambiental da usina, haveria necessidade de reiniciar o processo de licenciamento ambiental e revisar o projeto básico. Segundo a concessionária, o tempo necessário para fazer isso, acrescido do prazo da construção, inviabilizaria completamente o empreendimento, pois restaria apenas, remanesceria 15 anos de concessão. A interessada acrescentou ainda que o preço atualizado do contrato de venda de energia celebrado com a Celesc era de R$ 245,00 o MWh e que a manutenção desse contrato iria de encontro à modicidade tarifária. Na nota técnica 82-2018, a SCG esclareceu que a rescisão do contrato não seria cabível com base no artigo 4A da 9074, pois não teria sido obedecido o prazo estipulado para apresentação do requerimento. A lei definiu o prazo que é para fazer esse pedido. No entanto, a SCG salientou que há que se considerar que existe o requerimento da empresa de extinção da concessão e também os aspectos relacionados à viabilidade ambiental e econômica do empreendimento, que devem ser sopesados com o melhor interesse público. observa-se que a SCG, mediante a nota técnica 481, já havia concluído, com base em documentos apresentados pela empresa e informações prestadas pela Fátima, que fatos excepcionais, posteriores e inevitáveis, comprometeram o processo de licenciamento ambiental. E aqui a gente traz excerto, apresentando esse detalhamento. Assim, dada a ausência de licenciamento ambiental até esta data, e considerando o prazo necessário para a construção da usina, compartilha-se do entendimento da SCG de que, mesmo em um cenário otimista, a entrada em operação da usina em prazo suficiente para amortização do investimento não é factível. A SCG salientou que a Procuradoria Federal já se manifestou sobre as possibilidades de extinção da concessão por meio do parecer 1043, de 2010, referente ao caso Pandeiros, e que esse caso guarda semelhança. Então, considerando os eventos que inviabilizaram a emissão da licença de instalação e que caracterizam a excludente responsabilidade da empresa, a SCG recomendou que a extinção do outorgo ocorresse sem a execução da garantia de fiel cumprimento. Quanto ao contrato com a CELESC, a SCG esclareceu que foi apresentado o termo de rescisão contratual de comum acordo de 30 de janeiro de 2018, mediante qual as partes reincindiram o contrato de compra e venda de energia elétrica com fundamento no item 20.4, que é a rescisão de acordo comum do contrato. A SCG informou ainda que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Então, a partir desses argumentos e do que consta no processo 48100-3800-9589, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da usina hidrelétrica de Cubatão otorgado sob o regime de serviço público à usina hidrelétrica de Cubatão S.A. por meio do decreto sem número de 96 e contrato de concessão número 496, celebrado em 10 de outubro de 96. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria, então, decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da usina hidrelétrica Cubatão otorgado sob o regime de serviço público, a usina hidrelétrica Cubatão, por meio do decreto sem número de 27 de setembro de 96. Contrato de concessão número 4, 1996, celebrado em 10 de outubro daquele ano. Próximo item. Próximo item. Obrigado.